Fala galera, pra mais um vídeo aqui no canal, e hoje eu tenho que ir pra mais um vídeo pra vocês de... Big Paintball E no último vídeo vocês gostaram muito, então eu vim trazer de novo Ok? Eu não tava jogando esse tempo, eu parei de jogar por uns dois dias Eu voltei aqui pra jogar Então, né? Vamo lá É, não tem nada pra fazer agora, né? Porque já tá acabando o jogo Não tem o que fazer agora Só esperar acabar Só isso mesmo Tem alguém aqui Tem? Não? Não? Não tem? Sério? Ui, que susto! Pelo amor de Deus Ui, meu Deus, acabei de nascer e já tem alguém morto do meu lado, calma Eu não quero morrer tão rápido Mata, mata, mata Pelo menos alguém eu mato Aí, matei 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 Errei Não matei Ei, 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 ei Acabou Eu ia até matar aquele cara, mas só que eu não matei Porque eu não consegui matar Então eu não consegui matar Meu Deus do céu Ah, bridge 100% bridge Cê é louco 12 votos 13 votos já Meu Deus Eu já vou entrar aqui no time Time vermelho Eu gosto muito do time vermelho Aí, morri Legal Olha o lag, velho Lag ótimo Ah, não Deixa eu nascer Ah, velho Não dá Sempre quando eu vou nascer ali Vai ter um cara Qual que é a graça, mano Ficar sempre ali Ai, ai Eu não fico jogando Eu fico ruim Eu tô atirando pro alto O que é isso? Os caras ficam voando Não, não, não Não, 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 não Que arma pelona, velho Meu Deus Eu vou ir descer aqui, ó Opa Olha o lag O cara tá apontando no ar Ó, o cara tá andando pra parede Ah, fi Ah, dada Morri Eu vou descer aqui Bem mais fácil Do que ficar lá em cima Vai, vai, vai Atira, atira, atira Mata, 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 mata Matei Matei Morri Eu queria morrer Eu queria morrer Ou será que não? Eu vou descer aqui Eu vou descer aqui Amém. Amém. Eu estou sem paciência. O cara só vai ficar me matando. Eu não aguento. Ali, ó. Tem cara lá. Mata. Matei. Tem mais vindo? Provavelmente. É. Sabia. Ah, não. 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 Sempre vai ter esse cara. Sério? O cara colocou uma sentry ali na porta. Eu 100% não vi. Não. Claro que eu não vi. Olha lá. Ele sai. Morre. Meu Deus. Eu matei ele. Morra. Tem uma sentry ali, ó. Eu disse? Matei. Onde que vai vir esses caras? Matei. ali, 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 ali. Matei. Tem que ficar concentrado nesse jogo. Quando você fica gravando é meio difícil. difícil. Porque você tem que ficar gravando e falando ao mesmo tempo. Então fica... Fica mais difícil. Mas de qualquer jeito eu vou tentar. Por isso que por um tempo eu fiquei sem falar. Porque eu tava concentrando. Ui! Meu Deus! Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Você é louco? Ué, quem que tirou minha máquina? Que tava aqui. Oxi. Doideira. Vou colocar a máquina aqui. Sempre bom. Nosso Deus! Matei, pelo menos. vai, 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 vai. Atira pra lá, atira pra lá. Mentira! Ah, tá. Eu tava atirando e pensei que eu tinha acertado alguém. Acertei nada. O cara vai tirar a minha máquina. Não, não atirou. Que bom. Ué. Aí. Não atirou. Que bom. Vai ficar sem tirar mesmo. Ah, atirou. Matei. Mentira! Meu Deus. Tirei? Colocar ali, né? Porque aí eles vão ter que subir. Ai, ai. Matei. Claramente eu matei. Vai, 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 vai. Atira, atira, atira. Aqui, ó. Matei. Meu Deus do céu. Ali, ó. Ali. Ali tem. Ali tem. Ui. Meu Deus. Eu quase morri. Caraca. 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 Aí, colocaram aqui. Uma sentry. É minha? Eu não sei. Eu só sei que tá ali. Se a menina morrer, é ok. É minha. Eu acho. Meu. Umas cinco pessoas morreu pela sentry lá. Tem pessoa aqui, parece. Eu não sei. Tem duas, tem duas, eles tem que tirar duas. Tipo, tem aquela e tem essa. Eles tem que tirar as duas. Então fica mais difícil. Vai vindo ali, ó. Quer ver? Não, veio não. Veio daqui. Vai vir de lá. Provável. E eu sei legal se eu colocasse uma sentry aqui e outra lá. Mas ela tem que ter algumas kills já. Provavelmente tem que pegar quatorze pessoas sem morrer. Vai dar a volta? Não. Vai vir... Ué. Tem pessoa que tenta ir ali atrás, aí eles morrem. Ô, louco. Vamos lá, coloca a outra. Tem lá, ó. Tem pessoa lá. Mano, tem três máquinas aqui. Quero ver os caras tirarem as máquinas. Matei treze pessoas, quatorze pessoas sem morrer. Não, eu consegui em total quatorze pessoas sem morrer. Quinze. Quinze sem morrer. Nossa, o Deus. Vai vir pessoa de lá. Tem pessoa lá. Tem pessoa lá. Sabia? Agora vai vindo aqui, ó. O drone é bom, então eu vou ativar ele. De lá não vai vir. Eu sei que vai vir de cá. Eu acho. Não, eu venho de lá. Morri. Leveu quarenta e cinco. Dezessete mil créditos. É muito. Os caras estavam me matando com qual arma? Acho que era... Qual? Alguma coisa como essa, parece. Não sei. Não sei. Vou ir com essa arma aqui mesmo. Vamos lá. Ué. Tiraram já as coisas? As máquinas? Ué. Não, tiraram não. O que? O que? Tiraram uma. Espero que aquela dali mata. Ah, não. Não matou. Legal. Matou. Aí destruíram. Caraca, acertei a máquina de alguém lá. Ah, eles colocaram uma máquina lá. Por quê? Eles colocaram uma máquina lá. Agora querem... Ah, não. Os caras vão colocar a máquina aqui no nosso. Isso não vai ser legal. Não! Matei. Ah, o cara zonou aqui. Meu Deus. O cara já conseguiu 110 pessoas. Ele já matou 110 pessoas. Eu tô aqui com... 66. Caraca. Ali. Matei. Matei o cara que usou a nuque. Haha. Usou a nuque e depois morre. Eu não posso rir. Já aconteceu comigo. Vai, vai, vai. Por que a tela tá mais escura? Eita, tem um ali, ó. Tem um ali. Tem um ali. Tem um ali ali. Não. Eu morri. Eu quero colocar uma sentry aqui, ó. Opa! Chegou umas 10 pessoas ali. Morra, 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 morra. Morra, morra, morra. Os caras estão tendo problema aqui. Não posso falar nada. Eu já tive problema ali também. Nem tanto, mas já tive. O que esse cara aqui tá fazendo? Você tá bem, moço? Tem um ali, ó. Matei. Agora vai ter pessoa lá embaixo. Eita. Tem pessoa aqui embaixo, ó. Não? Ué. Bom, vou usar aqui o Radar, ué. Então. Vai que eu acho. Tem pessoa lá e aqui, ó. O drone mata, tipo, tudo. Primeiro de tudo, né? Aff. Aí. Subir de level e acabar com a partida. Eita. Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo. E se inscreve no canal se você não é inscrito. Até o próximo vídeo. Falou. E fui. Obrigado pelos 150 inscritos. Tchau. 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 Obrigado.